Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, que é o Mayra Estúdio, meu salão especializado em cabelos com curvaturas. E lá eu corto, faço tratamento, finalização, mentoria capilar. Se você quiser agendar um horário comigo, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, que é o meu link de agendamento. Lembrando que a agenda de dezembro é muito apertada, então se você quiser agendar, passa no link agora e já garante o seu horário, ainda que você não vai fazer o seu cabelo agora, ok? Já garante, porque dezembro fecha muito rápido. Bom, gente, vamos falar da linha Just Nutrition? Vocês me pediram muito pra falar sobre essa linha lá na rede social vizinha. Todo mundo estava super curiosa pra entender essa nova proposta da Bela de uma linha mais focada em nutrição. Então a gente já começa aqui a entender qual é o objetivo da linha, né? Pelo próprio nome, a Bela já deixa claro pra gente aqui que ele é um tratamento nutritivo de alta performance para cabelos ressecados, ok? Então a linha possui shampoo e condicionador, tá? Então esses dois itens aqui são a duplinha de lavagem, que também são indicados pra cabelos mais ressecados. Eles têm como ativos principais o óleo de oliva, que é o azeite, a manteiga de cupuaçu e o pantenol. O shampoo tem o pH de 6 e o condicionador de 4,5. Além disso, tem a máscara de tratamento, que é essa daqui, é uma máscara de ação de 3 a 5 minutos. Ela tem 300 gramas de quantidade. O shampoo e o condicionador tem 200 gramas. Tem o pH de 4,1, então é um pH bem condicionante. E os ativos principais dela são os mesmos do shampoo e do condicionador. E pra etapa de finalização, a gente tem o spray nutritivo de day after pra cabelos ressecados e o finalizador nutritivo para cabelos ressecados. Então a gente tem esses dois produtos aqui de finalização. Já adianto pra vocês que eu não consigo usar muito bem sprays na finalização. São raros os sprays que funcionam bem comigo. No geral, eu costumo revitalizar o meu cabelo só com água, ok? Então, esse produto aqui eu já usei de uma forma diferente na minha rotina. O pH do creme de pentear é de 5,5 e o pH do spray é de 4, ok? Então vamos começar aí o nosso processo de cuidados com o cabelo usando a Just Nutrition da Abela. Comecei com o shampoo e eu achei ele um shampoo muito fácil de aplicar. A textura dele é mais molinha, não é uma textura bem concentrada, bem grossa, mas também ele não é fluido demais. Ele fica ali bem no meio termo, tá? Ele espalha bem, mas se o cabelo estiver muito sujo, ele não dá conta de limpar logo de primeira. Ele realmente é um shampoo muito delicado e tem um toque um pouco mais nutritivo. Mas ainda assim, não é um produto difícil. Se você estiver com o cabelo mais sujo, talvez você precise de mais uma demão dele pra fazer a higienização. O que eu acho interessante, melhor do que de cara você já sair ressecando o seu cabelo quando o shampoo é higienizante demais. Então, no meu cabelo eu usei duas demãos, consegui uma espuma intermediária, não fez aquela espuma grossa, densa, mesmo na segunda demão. Mas eu senti que higienizou o suficiente o meu cabelo. Depois, eu fui pra aplicação do condicionador. Tamir, você usou o condicionador antes da máscara? Gente, a própria Abela sugere esse uso. O que me surpreendeu, porque foi a primeira vez que eu vi uma marca sugerindo o super condicionamento que a gente costuma fazer aqui, né? E na forma de uso da máscara, a Abela coloca uma vez por semana pra usar ou quando sentir necessidade. Em cabelos com porosidade alta, aplique o condicionador antes da máscara de tratamento. Então, foi o que eu fiz, já que o meu cabelo está mais poroso depois da coloração, ok? Apliquei o condicionador, ele tem uma textura bem leve, precisa tirar bastante a água do cabelo pra fazer a aplicação dele, senão ele se perde na água, ele fica mais aguado. Então, não é um condicionador muito pesado, muito grosso, muito denso. É interessante você dar aquela retirada boa de água e depois ele até dá uma facilitada quando o cabelo tá mais úmido, no desembaraço, na emoliência do cabelo, tá? Mas tem que tomar esse cuidado, porque ele de fato é um condicionador um pouco mais fluido, que se comporta um pouquinho mais aguado na hora da aplicação. Em seguida, eu vim com a máscara de tratamento. Ela tem uma textura um pouco mais densa do que o condicionador, mas é uma máscara que escorre do pote, né? Você vira o pote e ela desce, não é aquela máscara super densa, grossa, que normalmente é o que a gente tá acostumado a ver quando a gente fala de máscara nutritiva. A aplicação dela traz uma certa emoliência, mas assim como o condicionador, também senti a necessidade de retirar um pouco dessa água do cabelo pra conseguir fazer uma espalhabilidade melhor do produto, senão ela também se perde bastante na água que tá no fio. Então eu inovei, penteei ela no cabelo, deixei ela de 5 minutos, que é o tempo máximo que a Bela me traz aqui, tá? Depois do enxágue, eu sinto o cabelo bem emoliente, mas não sinto a presença de um sensorial oleoso no cabelo, tá? Fomos para a finalização, e aí foi onde eu trouxe a técnica diferente aí de finalização, aplicação dos produtos. Quando tem spray de day after, no geral, eu gosto de aplicar antes do creme de pentear, como se ele de fato fizesse às vezes do óleo finalizador, tá bom? Ele tem uma textura bem aguadinha, porém uma textura mais branca, como se fosse um creme de pentear diluído em água. Eu acredito que pra revitalizar, ele vai funcionar pra quem gosta desse tipo de revitalização. Então, não é o meu tipo de revitalização favorita, não é algo que eu goste de fazer no meu cabelo. Eu prefiro, de fato, umedecer o meu cabelo todo no day after, e se necessário, eu reaplico uma gotinha do creme de pentear que eu usei na finalização. Mas isso só se eu achar realmente necessário, tá? Inclusive, já tem aqui no canal o vídeo da forma como eu revitalizo o meu cabelo. Depois de aplicar e espalhar bem com a escova penteando, eu vim com o creme de pentear Just Nutrition. Esse creme, ele já tem uma textura um pouquinho mais pesada quando você aplica na mão. Você sente uma presença ali de oleosidade nas mãos. Então, no meio do processo, eu até retirei um pouco dessa quantidade de creme que eu tinha colocado. Eu já tinha colocado pouco, e aí eu senti essa presença de oleosidade. Quando eu comecei a aplicar no cabelo, eu falei, Acho melhor eu retirar mais, senão o meu cabelo vai pesar. E aí eu retirei um pouco mais, apliquei com o cabelo bem molhadinho, bem úmido, do spray que eu já tinha utilizado. Fiz a minha finalização, amassei e sequei normalmente. E esse é o resultado final que vocês estão vendo por aí. O que eu achei de forma geral da linha Just Nutrition da Abela? Eu esperava que fosse uma linha um pouco mais pesada, um pouco mais oleosa. Ponto positivo. O meu cabelo, ele tá com sensorial bem áspero depois da coloração, né? Isso é muito comum. Muita gente sente esse sensorial e demora um pouquinho até o cabelo voltar ao normal depois que a gente pinta, tá? Então, eu senti que a linha tirou bastante desse sensorial de cabelo mais áspero, mas não tirou 100%. Por exemplo, recentemente eu usei a linha Banho de Colágeno da Forever Liss, que é uma linha que eu adoro, eu sou apaixonada por ela. Eu voltei a utilizar porque eu tinha uma publicidade pra fazer deles, mas eu já utilizo, já uso a linha Banho de Verniz antes mesmo dessa publicidade, porque se vocês se lembram, ah, em 2021, 2022, eu conheci essa linha, falei com vocês sobre ela, ela é muito boa. E ela tirou 100% desse sensorial, sendo que ela promete ser uma linha hidronutritiva. Já a Just Nutrition, ela é uma linha que promete ser nutrição, uma nutrição mais intensa, uma alta performance, como eles realmente prometem aqui. Então, eu não senti que a linha trouxe 100% de emoliência pro meu cabelo e tirou todo esse sensorial de cabelo mais áspero que a coloração acaba trazendo. Tirou, mas não tirou 100%. Quando eu toco no cabelo, eu ainda sinto que o cabelo tá um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais áspero. O outro ponto é que eu imaginei, né, por meu cabelo ser mais fino, tem uma tendência a pesar um pouco mais, que ela fosse ser uma linha que fosse me tirar totalmente o volume, me tirar totalmente o balanço do cabelo, murchar mais o meu cabelo, né? E eu não senti isso, não senti que foi uma linha que pesou nos meus fios. Muito pelo contrário, o cabelo ficou soltinho com o movimento, mas ela trouxe bastante brilho, deu uma definição muito bonita pros fios e trouxe um resultado que, de fato, eu gosto, que é um cabelo nutrido com o movimento. Então, eu gosto do meu cabelo bem soltinho, bem macio. Mas, pra esse resultado, né, eu imagino que pra quem tem o cabelo mais ressecado, mais poroso que o meu, talvez não seja uma linha que vai dar conta de um ressecamento muito extremo. Se você tiver um ressecamento mais próximo do meu, um cabelo poroso, mas não extremamente poroso, um cabelo ressecado, mas não extremamente ressecado, talvez ela consiga atender também melhor, assim como atendeu bem ao meu cabelo. Mas, se o seu caso for um ressecamento muito extremo, talvez ela não vai conseguir entregar tanto peso de oleosidade, tanto alinhamento, assim como a gente espera, tá bom? O creme de pentear, eu literalmente achei que ele fosse dar muito errado no meu cabelo e deu muito certo, então foi uma surpresa positiva e eu gostei dele. Eu achei que ele deu um acabamento bem bonito na minha finalização, mas eu acho que nada supera o Final Step, né, o Hope, a primeira versão que a Bela fez, que era muito boa. O Final Step atual não tem a mesma formulação que o primeiro Hope tinha, né, então seria incrível se a Bela conseguisse voltar com esse finalizador, porque eu lembro que ele tinha muitas fãs, muita gente amava esse finalizador e acabou que muita gente ficou bem frustrada com a saída dele da Bela. Então, talvez, ter trazido ele nessa linha teria sido uma oportunidade da Bela reconquistar essas fãs que acabaram ficando órfãs desse creme de pentear. De forma geral, ela é uma linha bem interessante, bem gostosinha, é uma linha que eu sugeriria, eu investiria em cabelos mais parecidos com o meu, que tem esse leve ressecamento, essa porosidade levemente mais alta, né, então para quem segue esse viés, eu acredito que vai ser uma linha que vai funcionar bem. Para quem também não sofre tanto com ressecamento, mas quer incluir a nutrição na rotina, também vai atender bem. Eu só acho que ela não vai atender bem cabelos extremamente porosos e extremamente ressecados, ok? É isso, gente. Quem me enviou a linha mais uma vez foi a loja Dermabox, a gente tem cupom de desconto, meu link de compra tá aqui embaixo, se você for adquirir, usa o meu link, porque assim você me ajuda a monetizar o canal, e com o cupom você ainda ganha mais desconto na sua compra. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!